Olá gente, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui no nosso canal e você que ainda não é inscrito, por favor se inscreva e se você gostar deste vídeo, por favor clique no botãozinho valeu que está abaixo deste vídeo para que você possa ajudar o nosso canal e não se esqueça de conferir os livros que indicamos sobre o tema cangaço que estão aí na descrição deste vídeo tchau gente, um forte abraço a todos o vídeo que você verá a seguir está baseado no livro Apagando o Lampião Vida e Morte do Rei do Cangaço do escritor e pesquisador Frederico Pernambucano de Mello o ano de 1925 não deixa de contribuir para a escalada de façanhas do terrível bando de Lampião logo em janeiro, invadindo a cidade pernambucana de custódia a 30 do mês, manda dali telegrama para o governador do estado em que deixa claro entre gozações que no sertão era ele quem mandava no fim do mês seguinte, em Alagoas, de retorno de visita à sepultura dos pais na Santa Cruz do Deserto e de uns tiros de insultos dados para dentro da rua da Mata Grande desde um ponto elevado das proximidades em meio a toques insistentes de Clarim bem a propósito de ser um sábado de carnaval ganha a Caatinga e se recolhe a Fazenda Serrote Preto de Constantino Fagundes próxima à fronteira de Pernambuco onde vem a ser atacado por duas daquelas volantes especiais da Paraíba a 22 de fevereiro sob o comando dos tenentes comissionados Francisco de Oliveira e Joaquim Adalto o primeiro tendo andado com Lampião por mais de ano a casa de Taipa não aguenta os tiros o amparo único para os soldados que pretendessem se aproximar ficando por conta de um carro de boi largado no terreiro de tão velho acontece que os oficiais paraibanos vinham com o diabo no couro em razão do compromisso extravagante assumido pelo governador da Paraíba João Urbano Suassuna assoalhado no sertão pelo coronel José Pereira Lima chefe político de princesa de promover a mais alta patente da força o chefe de volante que abatesse o já então famoso rei do cangaço passar de sargento ou tenente a coronel sem etapas fazia o sangue subir aos olhos de qualquer militar estando aí a mola que impulsionou o tenente Chico de Oliveira a deixar para trás o carro de boi e partir para o gesto louco de invadir a casa com o punhal à mão desafiando aos gritos a frieza calculista de Virgulino um tiro no pescoço desmancha o sonho em seguida o cangaceiro orienta Levino que se conserva arredado da casa para a ação de retaguarda a ocupar posição no flanco das volantes de onde os tiros confundiriam a volante e é o que acontece para piorar o quadro chega ao campo de batalha atrasada por astúcia a volante pernambucana do já tenente João Gomes da Silveira Issa que passa a disparar de trás por cima da cabeça dos paraibanos muito destes resultando baleado pelas costas Chico finda morto no local do combate que se estende até a noite ao lado de oito de seus subordinados corpos ao léu submetidos a todo tipo de profanação à luz de candeeiros muitos feridos são levados à mata grande na manhã seguinte onde vem a falecer a míngua de socorro profissional a despeito da boa vontade das famílias em receber em suas casas os baleados e feridos com gangrena em braço amputado a cru o tenente Adalto fecha os olhos depois de uma semana de padecimentos balanço final 13 baixas por mortes da Força da Paraíba o governador João Suassuna oficia em agradecimento ao colega alagoano Pedro da Costa Rego apesar dos pesares e dobra a parada oferece 10 contos de réis pela cabeça de Lampião valor de dois automóveis novos postos na Praça de Princesa os cangaceiros escondem as baixas como sempre pregou o Lampião para não dar gosto aos macacos perdem cerca de quatro cabras regozijando-se por levar as orelhas do tenente Chico de Oliveira espetadas no rosário de arame que o cangaceiro Sabiá conduzia no Bornal autor que fora da morte do herói ao preço de sair ferido por este não havia perdão para o cangaceiro que virasse macaco quanto ao coronel José Pereira não escapa ao abalo material do ódio de Lampião como reporta os poetas da época representando Lampião nesse tempo em Paraíba o governador do estado passou ordem a Zé Pereira o meu maior intrigado para mandar me perseguir até que eu fosse pegado com essa notícia eu quis fazer raiva a Zé Pereira fui apressado e queimei sua fazenda em pesqueira nessa não ficou em pé nem mesmo a própria madeira queimei a outra fazenda que ele tinha em melancia incendiei o cercado matei o gado que havia creio que deixei por terra tudo o que nela existia depois escrevi a ele contando o que tinha feito dizendo foi inimigo de forma alguma eu respeito e prejuízo ao senhor podendo dar não em jeito as forças coligadas vão a forra matando-lhe o primeiro dos irmãos o selvagem Levino na baixa do Tenório em Flores Pernambuco a 5 de julho ao cabo de tiroteio de muitas horas começando ao cair da tarde se prologando por toda a noite e manhã seguinte estava morto o sargento Cícero de Oliveira irmão do Tenente Chico tombado no serrote preto havia 4 meses houve debandada parcial de praças restando ao cabo paraibando José Guedes aguentar o tranco ao lado do aspessado arrastejador Belarmino de Moraes a salvação somente chegando quando já clareava o dia pelas mãos do sargento Higino Belarmino que se desloca com sua volante em marcha e marcha desde a base em triunfo Lampião faz de tudo para ocultar o cadáver do irmão sepulta-o no meio do mar debaixo de um tapete de macambira arrostando todos os riscos correu então que a cabeça fora separada e enterrada distante do corpo mais do que nunca era preciso não dá gosto aos macacos mas o fato transpira até por conta da amargura estampada no rosto dos irmãos restantes vista pelos coiteiros durante muitos dias é nesse estado de espírito que Lampião se vinga de maneira incomum matando dez paisanos inocentes dentre estes um menino de treze anos e um velho de quase cem gente do coronel José Pereira o homem por trás das volantes comissionadas a viola também registra no tenório Lampião chorou de fazer horror com pena de seu levino que Belo Moraes matou Moraes 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 Moraes